Careta, pega o neném que tem medo de careta Bicho papão, sai de cima do telhado Deixa meu neném dormir sossegado Bicho papão, sai de cima do telhado Deixa meu neném dormir sossegado Mãezinha do céu, eu não sei rezar Só sei te dizer que eu quero te amar Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Lá 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 Tchau!